Bem-vindo ao nãoetv.com.br Esse é o segundo vídeo da série Essa é uma série sobre vlogagem Você vai poder ver essa série em dois momentos O primeiro momento é no momento em que ela está sendo produzida Isso quer dizer que você vai ter uma grande oportunidade de interferir nela Com seus... mandando seus comentários, criando seus vídeos Explorando o que a gente está falando aqui Porque, enfim, esse é o momento Nada foi feito ainda, as coisas ainda estão em funcionamento Então participe O segundo momento é depois Quando tudo já estiver acontecido Você vai poder desfrutar também Usar, isso é um material público Foi feito para ser público Então desfrute-o Então esse é um vídeo rápido, quero que ele seja super rápido Enfim, a intenção aqui é só que a gente se entenda A gente está falando de três coisas aqui A gente está falando de YouTube A gente está falando de vídeo na internet A gente está falando de vlogagem Esses termos são intercaláveis A gente pode usar vlog Trocar vlog por YouTube A gente pode dizer que todo vlog é um vídeo na internet Enfim Vamos falar a mesma língua Vamos definir aí um campo semântico aí para a gente falar Dá para a gente dizer Que essa é uma série sobre YouTube Inclusive como estava dito bem no comecinho Que seria... O nome inicial da série era Segredos do YouTube Isso traz dois problemas Primeiro problema é Nem tudo que está no YouTube é vlogagem Tem gente que põe música Tem gente que põe piada Tem gente que põe tutorial Tem uma série de outros conteúdos Vlogagem Até onde eu sei Representa em torno de 10% do conteúdo 10% 10% do conteúdo Publicado dentro do YouTube Então Dizer que essa é uma série sobre YouTube É complicado E é complicado também Porque Enfim Como você deve suspeitar O YouTube não é o único site Em que se usa o vídeo Como uma plataforma de comunicação Vou dar dois exemplos Vimeo.com Videolog.com.br Bom Vamos resolver esses problemas? Está aqui Eu vou dar a resposta em dois momentos Do que a gente está falando Quando a gente se refere a vlog A partir do momento que a gente delineie Essa noção A gente vai ver Qual é o parentesco Que ela tem com o YouTube Para ver Se se justifica Essa proximidade Entre falar de vlog E falar de YouTube Vlog vem da contração De vídeo Com blog Junto as duas coisas E gera esse termo novo Mas o que eu estou querendo Olhar aqui É o aspecto técnico Desse termo Então Tem duas coisas Que caracterizam O vlogar A primeira Você se dá conta De que O meu agora É diferente Do seu agora Eu estou gravando A nossa Comunicação Não está acontecendo Ao mesmo tempo Ela portanto Não é sincrônica É uma comunicação Assíncrona Tá Além disso Essa Não é uma comunicação Que necessariamente Está acontecendo Entre duas pessoas Pode estar acontecendo Com três Pode estar acontecendo Com quatro Pode estar acontecendo Com mil Pessoas Que estão Dentro De um círculo Inicial De conversa Que já se conhecem Ou já Interagiram Ou pessoas Que estão entrando Agora Porque esse é um ambiente Público Então vamos caracterizar O vlog A partir desses dois elementos O fato dele ser Uma conversa Assíncrona E o fato dele existir Dentro do ambiente público Isso aqui é o coração Da apresentação Inclusive Aqui a gente Meio que resolve O mistério Não sei até que ponto É tão misterioso assim Mas desse nome O nome do projeto É Não é TV Escrito Dessa maneira E o motivo do nome É essa ilusão De ótica Literalmente Que o vlog Cria Porque a princípio Você que está entrando Dentro desse mundo Você vai entender O vlog Usando As referências Que você tem Anteriores de audiovisual Tipo cinema E principalmente A televisão Então você pode Sentar aí E receber Essa comunicação E ela está indo Para você E você não tem Que fazer nada Você tem que ligar E desligar Como você faz Com a televisão No entanto Na medida em que Você se envolve Com esse experimento Você se dá conta De como ele é Intrinsecamente Dependente De um convívio social Tá Como é que isso acontece? Bem fácil Eu posto vídeos E recebo feedback Por meio de comentários Ou Enfim Outros vídeos Resposta Que chegam para mim E ao mesmo tempo Eu Acompanho uma série de vídeos Eu Enfim Estou interessado Num determinado tema Eu vou Vou acompanhar O que Os meus pares E as pessoas Que eu gosto No meu YouTube Fazem E vou deixar comentários Então ela tem Essa característica É uma conversa Ela é De duas vias A gente está falando Então De uma De um gênero De comunicação Que é Necessariamente Construído Dentro do ambiente social Que existe A partir da sociabilidade A partir das conversas E o espaço Onde isso acontece Mais enfaticamente Na internet Ou seja Não é o espaço Onde a gente Reproduz a televisão Onde a gente Traz esse elemento Extra de produção Esse espaço Que a gente está vendo Aqui Da casa Da câmera de vídeo Amadora Enfim Esse tipo de formato Do O menor núcleo De produção Possível Onde que ele está Onde que ele vive Ele vive dentro do YouTube Tá O vlog A vlogagem E o YouTube Tem uma relação Eu acho que Tão enraizada Que é difícil Você se separar As duas coisas Né Porque você Enfim Tendo Uma Atraído Uma grande quantidade De pessoas Você Fatalmente Gera Uma Uma variedade De possibilidades Para as pessoas Novas Que estão entrando E procurando Seus pares Encontrarem Esses pares Então Pelo menos Da minha perspectiva O YouTube Talvez não seja O lugar Onde a vlogagem Nasceu É possível Talvez seja No entanto É o lugar Onde ela floresceu De fato No sentido De que Você cria Um ambiente Para as pessoas Conversarem Essas pessoas Se encontram E elas vão Juntas A partir Dessa dinâmica De relacionamento Aprendendo Sobre Como Expandir A maneira De fazer As coisas Para além Das técnicas Que são conhecidas Elas vão Explorando As possibilidades Dessa ferramenta No limite E nesse aspecto Eu acho Que vlogagem Enfim YouTube Estão dentro Do mesmo mundo É difícil Falar de uma coisa Sem falar de outra O YouTube É uma experiência Da sociabilidade E é por isso Como você vê Esses livros acadêmicos Eles não se referem A vídeo online Da mesma forma Como esse projeto Não se refere A vídeo online A gente está falando Do vídeo Enquanto Uma plataforma Para conversas E aí temos Essas referências Biográficas Que atestam Isso Na medida em que Elas também Se referem Ao YouTube E não A qualquer outra coisa Qual que é a conclusão Que Para o nosso caso Quando a gente Fala de vlog A gente está falando Muito da tradição Do vlog Que nasceu Dentro do YouTube E é isso Que justifica Que apesar Desse projeto Estar também No Vimeu Por exemplo Ele Enfim Foi feito Pensado Originalmente pensado É resultado De uma pesquisa Que nasceu Dentro do YouTube E está sendo Entregue de novo Para o YouTube Para a comunidade Que vive Dentro Dessa Dessa Plataforma Beleza Então é isso Muito obrigado E pela atenção Se você não entendeu Nada de onde Esse vídeo Veio Para onde ele está indo Se chegou Na sua mão agora Acessa Esse endereço E você vai Descobrir tudo Obrigado